P-p-pa-baliandaraí É um ninho aqui cheio em braço e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra p-pa-p-pa-p-pa-p-pa-pa-pa Só num mal no mercado Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara na rabo Na rabo Na rabo Na rabo Na rabo Toma 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 Quando eu Foi um valeiro assafado e bota jaca A treme e quero ver tu balançando quando o grave bate Toma piranha, toma Пот toma 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 Toma, tapa na cara, toma, tapa na cara Você é meu dono Guescovique, todos os recomendo Valeu, caraíba, valeu, caraíba, valeu, caraíba O final de chega em graça e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não é um problema O vídeo pra eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, na raba, toma, na raba, toma Toma, 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 toma Sempre, 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 para, chaca, praca, pula Então vai já se prepara, na raba, toma, toma Quando eu fico de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Na raba, toma, toma, toma Vai, 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 loira, safado e bota jaca Não tremei, quero ver tu balançando quando o grave bate Toma, toma, toma Irugar Rérie Toma, toma, toma só treition Toma-ta-pa na cara, toma-ta-pa na cara... Palma-ta-pa na cara...